Fogando aí, cara! Fogando aqui! Fogando aqui! Fogando aqui. gavela que tá na hora de ir a derrota. Fogando aqui! Fogando aqui, pulso, pulso, filso Fogando aqui, pulso, pulso, pulso! Olha lá, olha lá! Fogando! Estou! 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 Seu bom! Eu sinto muito bem, eu não entendi. Eu era assim que você não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha. Estou. Como a acação, não é? Acação, não é? Eu não tinha. Você trabalha? Da! 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 Paca! 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 Vai! Tem que sair de dentro dos maèsantes! Respira! Blé! Bé! Não tresera! Desculpe! 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 Aconteceu! A mãeste, ah? O que é isso? Ok, vai! Desculpe! 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 E aí Já não sei a porta A porta é uma dasa, Cacá Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá Cacá, Cacá Cacá, Cacá Cacá, Cacá 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 A porta é uma mão Então eu vou Eu vou fazer isso aqui Mas... Eu vou fazer isso aqui É isso aqui O que você vai fazer? Aquei 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 Vai Aquei Aquei Continua Timo Vá Aquei 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 é o quanto ? é o que é que? é a posição o com orelhão está em cima o corpo rapidamente o corpo tava do que ? ai que você tá indo